Para a derrota, a Baveiras não consegue chegar à liderança e também tem um jogo importante agora nos Depertadores. Como fica a cabeça agora? Cara, primeiro a gente fica chateado, conversado. E para estar em casa, sempre o resultado que a gente não quer, ainda mais que a gente estava com o placar na frente. Mas agora é virar a chavinha aí, a gente tem um jogo importantíssimo na terça-feira. Depertadores já jogam em casa e a gente sabe da importância desse jogo. Diante dos nossos torcedores, a gente espera fazer um grande jogo. Já descansar hoje, amanhã já começar a treinar voltado para esse jogo de terça-feira.